Eu sou nutricionista, né? Eu te conheci ali por meados de 2014 e 2015, em algum anúncio provavelmente pela internet, né? Mas, sinceramente, naquela época eu não era ainda muito ligada a essa coisa de internet. Eu malemar tinha, Facebook, Instagram. Instagram nem tinha, mas meu Facebook quase não mexia. E eu acredito que eu até acompanhei algum lançamento seu. Mas sabe quando ficou aquela coisa na cabeça? Hum, isso seria interessante. Mas, ao mesmo tempo, será que é verdade mesmo ganhar dinheiro pela internet, né? Não sei. Ficou aquele negócio e depois acabou que eu não continuei te acompanhando. Vinha de vez em quando um anúncio aqui, um anúncio acolá, mas sem botar muita credibilidade, eu diria assim. Acho que essa é a palavra. E, assim, eu fiquei te acompanhando por algum tempo. Até que eu falei, não, preciso realmente agora, acompanhei um lançamento seu. Eu falei, não, agora eu preciso entender o que é essa tal dessa fórmula de lançamento, né? E foi aí que eu entrei no Fórmula e isso foi em 2019. Eu me dividi ainda muito naquela época. Eu tinha o meu trabalho do mundo, eu falo assim, né? Do mundo offline. E estava iniciando esse do mundo online e eu decidi que eu queria realmente investir nisso, né? Que eu queria espalhar essa minha mensagem para mais pessoas pela internet. E foi... Então, quando essa segunda vez, esse segundo encontro que eu tive com você, eu já estava mais decidida. Eu já sabia que era o que eu queria. Mas, engraçado, porque a primeira vez, as mesmas ideias do que hoje eu vendo dos meus cursos online, elas já existiam. Elas já estavam comigo. Eu já queria fazer curso. Mas eu não acreditei, sabe? Eu acho que foi um pouco disso. De, hum, será que esse negócio pela internet é verdade? Será que realmente dá certo? Aquelas coisas que a nossa cabeça coloca de objeção. E hoje, né? Eu falo que, enfim, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Mas, às vezes, a gente se dá umas rasteiras, porque elas podiam acontecer primeiro. Quando eu entrei no curso, né? Eu entrei decidida a aprender. E aí eu falo que por algumas semanas, talvez até um mês ou mais, você tocava na minha casa o tempo inteiro, né? Então, eu estava consta. Ligava o vídeo e o Érico falando, falando, falando. Aí escutava mais uma vez, escutava duas, escutava três, quatro. E por aí, é quando a casa começa a conhecer a voz de quem está aparecendo na videoaula que você está vendo, entendeu? Então, eu fiquei, estudei o curso ali por cerca de três semanas, vendo as aulas. E ao mesmo tempo que eu ia vendo, eu ia construindo o meu lançamento. Fiz essa construção do lançamento, então eu não demorei. Eu não fui a aluna que entrou e demorou para fazer. Eu já estava decidida que eu ia fazer, né? E cerca de, eu não sei, com precisão, mas um mês e meio, no máximo, máximo exagerando dois, eu estava fazendo o meu primeiro lançamento interno, né? Estava indo para o meu primeiro lançamento interno. Como é que foi? Eu era eu, os vídeos, né? Que eu estava vendo, as aulas que eu estava assistindo. E Deus, eu não tinha ajuda. Então, eu não tinha, sei lá, um videomaker, um editor de vídeos. Eu não tinha alguém para me ajudar com tráfego, com script, com nada. Eu fazia exatamente tudo. Tudo, 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 né? Desde aparecer para dar aula até todas as partes operacionais. Então, foi um lançamento que ele exigiu. E foi um lançamento bom. Eu até anotei aqui para não falar nada de errado dos números, mas foi um lançamento que eu fiz 62.900, né? Foi isso. Mas, na hora que acabou, eu estava recarregada. Eu queria fazer o próximo. Eu estava assim, quero o próximo. Porque eu via os vídeos, vi o Érico e falava, Poxa, isso vai aumentar, né? O próximo lançamento, eu aumento o valor investido e vai aumentar o quanto... É tipo matemática. Era quase assim na minha cabeça, sabe? Não tem erro. Agora eu estou confiante. Agora eu entendi que é de verdade. E agora eu vou nessa. Foi assim para mim. Viemos para o próximo lançamento interno. Aí eu sentei, revi o fórmula. E entendi também que dentro do primeiro lançamento que eu tinha feito, como era o primeiro e eu tive que construir tudo, né? Do zero. Às vezes passam algumas informações. Tanto que agora cada lançamento novo que eu faço, eu assisto de novo os vídeos, né? Porque tem coisa que parece que você não pega, que você tem que escutar três, quatro, cinco vezes. E aí eu escutei de novo e falava, Nossa, olha, nesse vídeo aqui faltou isso. Naquele vídeo faltou aquilo outro, né? Podia ser mais atrativo assim, assado. E aí vim para o meu lançamento de junho. E esse lançamento de junho foi o lançamento onde eu tive um dos maiores dias de glória. Eu diria assim, né? Mas também tive muitos dias de luta. Porque eu fiz série de live para aquecer. Então eu estava, quando chegou no lançamento, eu já estava muitos dias de contato com o público e construindo tudo. E aí, e aí, esse lançamento foi quando chegou o tão esperado 6 em 7. Que foi? Foi 170.829. E, Érico, eu vou fazer uma coisa, porque eu era daquelas também, que no começo eu precisava de umas provas, sabe? Você quer ver na casa? São Tomé. São Tomé. Total, total. E assim, ah, tá bom. A Carol falou, né? Que fez isso, mas prova. Depois desse lançamento de junho, a gente teve um lançamento em outubro, que foi um novo interno. Também foi um lançamento de 6 em 7. Mas eu estou em lançamento hoje. Como eu disse, abri carrinho ontem, né? E abrimos carrinho. Ó, ver se dá pra ver. Esse é o print da minha Hotmart. Está aberto na Hotmart ontem. Então, esse daqui foram os alunos que entraram ontem, que vão ter as suas vidas transformadas aí, como eu falei, nesses próximos meses. Então, assim, o que isso significa? Eu acho que, pra mim, antes era, poxa, sei lá, as pessoas podem estar mentindo, falando. E eu gostaria de verdade que as pessoas pudessem ver como eu vi, porque é tanta coisa que muda, sabe? Eu falo assim, antes do dinheiro no banco, antes disso, é a pessoa que você vai se tornando nesse processo, a confiança que você vem ganhando, o impacto no mundo que você causa. Tipo, eu falo de boca cheia, eu e as minhas alunas ajudamos as crianças a comerem melhor. A gente está mudando a saúde do país. E isso com o curso online. E isso com elas conseguindo atender presencialmente online. Então, não tem como mensurar esse outro benefício do lançamento. O dinheiro é muito bom pra gente. Manifesta na nossa vida conquistas, né? Da gente poder curtir como a gente quiser. Mas o impacto pra você, assim... Às vezes faltam palavras pra mensurar o quanto realmente foi importante pra mim ter feito o FL, ter entendido que o marketing digital é de verdade, sabe? muito bom que simplesmente vai sozinho. A gente quer filtrar essa parte a sua parte Vamos aqui para a gente que tem ganho. Tá mudando agora como você Quando você tirou de bolsa, Você tá lá Clerortex ele paradinha os directionalontos e ¿s dingsam? A CIDADE NO BRASIL